Bom dia, boa tarde, boa noite meus amigos Vou fazer hoje uma pequena colheita de batata doce no balde Vou mostrar para vocês, já vai deixando seu joinha Bom, como ele já tem seis meses, foi na metade do ano passado que eu fiz essa plantação, eu colhi batata nesse balde Fiz outras mudas, plantei de novo Só que como o balde já está muito velho, pode ver que ele já está se quebrando Então eu vou desmontar ele e vamos ver o resultado das minhas batatas doces Vamos ver como vai ser Vamos ver se vai ter alguma coisa aqui Tem umas joaninhas aqui, no meio do vaso Me dando umas plantas Vamos ter umas joaninhas Isso Olá joaninha Também Isso A joaninha, tirar elas daqui né É isso aí É isso aí meus amigos, longe dos olhos, mais perto do coração Vamos a colheita Esse balde ele está quebrando fácil assim, mas é porque ele já está muito tempo ressecado Já tem muito tempo que eu usei ele de vaso, então ele não ia mais servir para o vaso Pode ver que não ia dar nem para tirar certinho Então ficou melhor fazer essa colheita assim Opa, já estou vendo algumas ali Isso aí meus amigos, tirei todo o balde Agora, olha só Será que dá para ver? Vamos ver com a câmera aqui No fundo Olha aí, está vendo como está de raízes? Olha aí a primeira batata Olha que bacana Show de bola hein Vou pegar ela E vou mostrar para vocês Vou dar um stop aqui Senão pode ser que cabe antes Olha só, agora eu acho que eu consigo Vou mostrar Opa, olha a primeira Ah, que legal Olha só minhas batatinhas Batata doce Que maravilha Ó, haha, três Essa é pequenininha demais Não dá nem para contar Pequena também Não sei se tem mais Opa Vou dar mais uma aqui Opa Está vendo, eu coloco uns pedacinhos de cascada no meio Para poder dar espaço Olha aqui, ó Olha que bacana Olha aqui como tudo já temos Está vendo? Show de bola hein Vamos pegar mais Olha só Ah, maior por enquanto Glória a Deus Meus amigos Se a gente planta Provavelmente colhe Está vendo? Como que Deus é maravilhoso Olha que tamanho dessa Haha, quebrou um pedaço Pontinha Pequenininhas Tem das grandes Tem das pequenas E essa terra Meus amigos Que eu vou tirar daqui Eu vou completar Aquela outra ali Está vendo? Que tem uma outra Essas aqui, ó Está no saco Eu vou subir O saco E colocar essa terra dentro Que já é outra Que já tem uns dois ou três meses Aquela ali Essa daqui não Essa aqui já tem quase sete E eu estou colhendo ela Antes Antes de Florir Porque se eu deixar para colher Depois da floração Ela não fica tão boa Né? Por isso que eu decidi fazer Essa colheita antes Já vai deixando seu joinha Compartilha com os amigos Se inscreva no canal Vamos ver A quantidade Está vendo? Ela ia dar Até que ia crescer mais Batatas aqui Está vendo? Crescendo mais Deixar-se mais um tempo Mas é como eu já disse Eu não queria que ela Chegasse o tempo da floração Para ela não perder o sabor também Porque ela é boa Quando ela está Tudo tem o seu tempo certo na vida Tempo de plantar E há tempo de colher Tempo de nascer Tempo de morrer Tempo de quebrar E tempo de consertar Tempo de rasgar E tempo de costurar Está tudo há tempo na vida É isso aí meus amigos Essa foi a planta Vou deixar para agora Fazer uma compostagem Fazer uma compostagem Para essas raízes Para essas Aqui As raízes E é isso aí meus amigos Olha só A quantidade De batata doce Olha que bacana Como não tinha muito espaço Não dava para ter Muito mais Porém Vamos fazer uma Degustação mais tarde De batatas doces Olha que maravilha Deixe seu joinha Muito obrigado Meus amigos Vamos conversar aqui Olha aí Batata doce Que maravilha Muito obrigado Pela sua atenção Meus amigos Deus abençoe a todos Lembrem-se Longe dos olhos Mais perto do coração Vamos ser legais Uns com os outros Legal Muito obrigado Deus abençoe E é isso aí Foi minhas batatas doces E agora Eu vou colocar ali Colocar Terra Para completar Aquele saco ali Daqui a pouco Eu já mostro de novo É isso aí amigos Agora vamos lá Colocar a terra Dentro do saco Das batatas doces Vamos pegar também As minhocas Não posso esquecer Vamos meus amigos Aí ó Como eu tenho já Essas ramas de batatas doces Crescendo aqui Crescendo também o saco Deixando as pontinhas Para fora Vou pegar mais aqui As pontinhas da rama A gente vai deixando Para fora Preenchendo Com terra Vou até colocar mais Para dentro Tem até um pão de tomate Aqui no meio É feio Tá vendo meus amigos Isso aí já está Já está ficando mais Tá vendo Aí ela vai dar um espaço Para poder crescer As raízes Consequentemente Batatas Vamos dar Aqui Tudo que a gente planta Meus amigos É possível colher Com dedicação Com paciência Não pode esquecer De regar Todos os dias Pode cantar Para elas também Eu canto Tipo assim Sabe Vou construir Minha floresta Olhar todos os dias Minhas plantas Acompanhar seu crescimento Como se fosse uma criança Vou construir Minha floresta Olhar todos os dias Minhas plantas Acompanhar seu crescimento Como se fosse uma criança Eita Vai dar vassoura E essa aqui A batatinha Quando nasce Se esparra O chão Já está bem Acorda cedo Para colher e plantar Batatão Olha que maravilha Já está colhendo A orca É Já está fazendo Uma pequena colheita Já das batatinhas doces Olha que bacana Está certo É É que não tinha mais terra Se eu tivesse mais terra Eu tinha pegado mais Agora Agora nessa aqui Já fiz outra plantação Que eu já tinha feito Há uns três meses Mais ou menos E aí agora Como ela já cresceu As ramas bastante Eu vou completando De terra Para ela Nessas ramas Dar mais batata Também Porque essa aí Eu já aprendi Também Plantar Pode Tchau Tenho um bom dia Deus abençoe Isso aí meus amigos Olha a minha colina De batata doce Já vamos deixando Seu joinha Compartilha Com os amigos Olha aí Digamos que Tem aqui Meio quilo fácil Para um pouco mais Isso aí meus amigos Deus abençoe Deus abençoe a todos Um bom dia Boa tarde Boa noite Não esqueça De deixar o seu joinha Sejam legais Uns com os outros E muito obrigado Deus te abençoe Infinitamente Valeu Tchau Tchau